Irmão, a gente tá quase se formando. A gente nunca namora. A gente nunca vai às festas. Não temos lembranças. Estamos acomodados. Sua mãe tem razão. Estamos orgulhosos de você. Você cuida da sua engenhoca, das suas obrigações na escola, coisas assim, mas... Presta atenção, filho, todo esse trabalho e nenhuma namorada. Por que quer que pensem que sou sua namorada? Eu ia ficar popular. Ser popular é um trabalho, Walven, e não um privilégio. Não passa de trabalho e esforço pra se tornar e depois pra continuar. Cai na real. Por que ele tá aqui com você? Nós somos amigos, falou? E eu tô saindo com ele, tá? Tô cheio de nos chamarem de perdedores. Quer uma pizza? Eu vou te dar uma, valeu? Vai sentar no teu lugar, fica longe da minha área, entendeu? Perdedores sentam lá, ó, na esquerda. Você ficou maluca? Olha só pra ele. Ele parece um retardado. Vai acabar com a nossa reputação. Ah, alô? Eu tô saindo com ele, não vocês duas. Sabe, essas duas semanas, se servir de consolo, vão ser as lembranças mais felizes da minha vida. Eu ainda tenho a vida inteira pra ser engenheiro. O último semestre no colégio Só acontece uma vez Enquanto estava aqui fingindo ser o que não é Eu estava lá fora esperando você Não temos que conversar, eu agora sou um cara livre Isso foi maldade Às vezes você tem que ser mal pra ser legal Agora tem que me dar licença Porque eu estou muito ocupado E escolhendo a melhor de todas Ah tá, essa é impressionante Mais rodada do que ônibus público É, mas aposto com você Que não vai me custar mil e quinhentos a passagem Olha, Alvin Acho que está começando a se sentir demais O que eu sempre, o que eu sempre sonhei de verdade Foi ir pra algum lugar Algum lugar onde ninguém me conhecesse E eu fosse apenas uma garota com cabelos encaracolados e um violão Deixar pra lá é besteira Depois da formatura Eu tava querendo me mudar pra São Francisco Pra fazer aula de canto Eu tô aprendendo a tocar violão, amiga Cai na real, garota Você nunca mais chega a uma cantora famosa Olha, eu não tive muitas namoradas nos últimos 16 ou 17 anos Espero estar agradando Vai apanhar mais do que boi ladrão Manda ver Começa a bater Não pode me machucar mais do que eu tenho me machucado Alvin, eu sei Não Eu sei o que está pensando Pensa que sabe Não, eu sei Você está com raiva de si mesmo e se sentindo um idiota Porque fingiu ser outra pessoa por duas semanas Esse tempo todo eu tava fingindo ser legal Porque eu não tinha coragem de ser eu mesmo Eu fingo ser o que eu não sou E quem eu quero ser desde que eu me entendo por gente E quer saber, eu tô cansada Eu sei o que eu tô achando